Eu vim aqui informado que o povo brasiliano Do martelo alagoando e do padrão presubrado Do martelo agalopado e quando eu voltava ela ia O boqueiro da Bahia e o rojão pernambucano Família brasiliano, a casa da cantoria Essa família é caminho, essa casa é um palácio Pra Roberto, pra Inácio, pra Inácio, pra Joãozinho O nosso amigo Nequinho, a maior é da dinastia João está na cova fria, se isso de Manoel é Mano Família brasiliano, a casa da cantoria Sei que a sua família inteira conhece bem, bom assim O Vila Nova em Valdir, o Antigo Zé Limeira O Sivirino Ferreira, o Elizeu Ventania Benone José Maria e o João Paraibano Família brasiliano, a casa da cantoria Os que começaram agora, estão do lado da fé Estão do lado da fé e eu vou começar por ter que a morte eu vou embora Os que não estão agora, mas estarão outro dia Que só vão dar uma alegria Quem escuta o teu plano Família brasiliano, a casa da cantoria O rapista é freguês do povo em sua anubilha Mas conhece essa família que entende do português Cantoria todo mês, improviso todo dia Não gasta aquela quantia Somente uma vez por ano Família brasiliano, a casa da cantoria De Rafael a Hernandes De Manoel a Nidinho E Ciso até Nequinho Gostam de poetas grandes De Raulino e de Hernandes De Elizeu Ventania Joguita na Colossia Valdivão, Pararibano Família brasiliano, a casa da cantoria Sempre que vai ter um show O povo aqui é sabio O sobrinho traz o tio Dizendo pra festa eu vou O tio traz o avô Porque dele se confia O filho traz sua tia E um irmão traz outro mano Família brasiliano, a casa da cantoria Aqui é o ambiente Dos parentes, dos amigos, dos cantadores antigos Dos poetas e do presente Nessa guerra do repente Garanta a artilharia Aí faço pontaria e a tiro que lasca o plano Família brasiliano, a casa da cantoria O povo aqui O povo aqui vive com Deus dentro do próprio peito É um público satisfeito que reconhece o seu dom Quando o repetista é bom Ele no povo confia Mas se for só latomia Não chama no próximo ano Família brasiliano, a casa da cantoria Dos poetas do passado Ou dos poetas de agora Ou dessa família mora Cantador e apoiado Falar de cabrigado Cavalista e Bahia Carvalista e Bahia Terreiro da moradia E o melão de São Caetano Família brasiliano, a casa da cantoria A família se esquece Sabe que não se desmembra De elogia E a luz já pouco lembra De criticar, pouco esquece Quando o repetista cresce Na cidade ele anuncia E quando o repetista amia Ele retira do plano Família brasiliano, a casa da cantoria Essa família que adora A quem canta de improviso Parece que um paraíso Espreme uma nuvem e chora E vandil do que decora É um ralino que cria Você boca friguezinha E eu quase um parente mano Família brasiliano, a casa da cantoria Tanta bem para agradar Essa família distinta Cantando a xéptuazinta E o reino de Belsasar O reino de Belsasar